É 3, é 2, é 1, é 3, é 4, é 5, é 6, hein? Uff, raca O que você tá vazando aí? É não fantasma Por quê? Nada É o esqueleto, cadê o esqueleto? Você ouviu o marido de esqueleto? Eu ouvi o marido de esqueleto, você ouviu? Não, eu ouvi ele, deu um ar com a minha cara Eu ouvi o marido de esqueleto, eu ouvi Não devia ser nada Ferro, ai pedra, 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 água, água, água Água, eu odeio água Eu odeio água Eu só vim aqui pegar pão e não divertir É, se divertir Eu não tô com o fone, agora já contou com o fone Opa, mais um Cenourinho encantado é bom Cenourinho encantado é bom Aham Só um minutinho De novo Isso aqui tá muito quieto Não tem nem um monstro Que graça tem Nem uma galinha, nem uma vaca, nem um porco Não tem galinha e vaca não É assim Você viu não? Tô vendo a vaca, mas não tô vendo um porco Um varanho, um zumbi A noite fica tão quieto Não aparece nada Nem um quip Mas não apareceu um quip E o esqueleto agora? Ah é E aquele esqueleto aquela hora que tava junto? Será que o que nós não viu o quip? Eu vi O quip Eu não vi não Eu não vi não Eu tô vendo uma galinha Uma vaca Ó Por quê? Por quê? Porque eu não peguei Porque eu falta mais plantas Vamos lá Só tem um Ok Faltam dois No baú tem planta Não tem não? Tem não Hoje é uma cachoeira de água Lava? Água 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 Que legal Eu tô indo pra ela Eu tô achando uma cavenda aqui Uh 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 O quê? Você me enganou Achei que tinha uma coisa importante Rodando ali no chão Piveram as suas plantas Que você jogou fora Tô aqui achando Que é um negócio importante É um negócio tên bom Mas não Hei que eu não Vou lê na água Tchau, tchau.